No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo? Mais informações sobre o Borré. Parece estar, sim, muito próximo aí do Grêmio. Uma oferta milionária foi feita pelo jogador. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas, onde você pode apostar não só em futebol, mas em qualquer esporte do mundo. Então, pelo link na descrição, vocês conseguem ainda 100% de bônus. Ou seja, apostou aí, depositou o valor de R$50,00, vocês vão ganhar mais R$50,00. Depositou 100, vão ganhar mais 100. Então, deposita usando o link que está na descrição. One X Bet, esse aí de confiança e te dá ótimos rendimentos financeiros. Então, pessoal, vamos falar sobre o Borré, o que tem sobre o Borré hoje, no dia de hoje, tá? De fato, tem uma proposta em mãos aí, já do empresário, do jogador e com o jogador, sobre o... do Grêmio, né? Para ele vir já nesta temporada. E como seria este contrato? Vou mostrar todas as informações, né? Falar para vocês tudo sobre este contrato. A proposta vantajosa é, no momento principal, o trunfo aí do Grêmio. Por quê? Porque ele é um trunfo. Galera, essa proposta do Grêmio supera qualquer oferta já feita pelo jogador, tá? Então, só isso aí já é uma ótima notícia. Porque o Borré foi recusado de diversos. Porque não chegava no que ele gostaria. E a proposta que foi feita pelo Grêmio, de fato, tá de acordo. Então, só resta eles aceitarem ou não. Tá muito próximo, né? Do que eles pediam. E a proposta seria de um salário de um milhão de reais mensais. Então, esse salário do Borré para jogar no Grêmio. Teria, então, mais um valor atrativo aí de luvas para vir para o Grêmio, né? Que o Grêmio estaria disposto a pagar para ele. Além de quatro anos de contrato. E, galera, hoje já se diz que nenhum clube brasileiro fez uma proposta. E nem teria como fazer uma proposta como essa que o Grêmio fez sem ter algum investimento, né? E essa investida do Grêmio, pelo Borré, faz parte aí de uma política da direção do Grêmio de apostar na base. Por quê? Contratar poucos jogadores e centralizar, então, os recursos em um ou dois reforços de impacto, né? Aqueles reforços que vão chegar chegando. Que a gente não tem dúvida do seu talento, da sua qualidade, mas que são caros. Então, a ideia do Grêmio agora mudou. Antes era de contratar quatro ou cinco reforços. Agora é de contratar dois e apostar mais da base. Acreditamos que venha mais um volante e venha um centroavante, né? Um atacante que, no caso, deve ser o Rafael Santos Borré. E, além de números financeiros, o projeto do Grêmio também tem em mente aí para longo prazo, né? Um contrato de quatro anos. Com a promessa de ser um jogador para chegar no time competitivo. Para ganhar campeonatos. Ganhar libertadores, por exemplo. Porque ele já tem conhecimento e bastante, né? O Rafael Santos Borré. E a direção descarta contratar o Borré na atual janela de transferências, tá, galera? Que expira agora dia 23 de maio. Pois, nesta hipótese, o River Plate teria que ser ressarcido. Ou seja, a ideia é assinar um pré-contrato com ele agora. Já está tudo acertado com ele agora. Para o jogador se apresentar em julho. Na mesma época que o PP vai estar saindo do Grêmio para ir para o Porto. Já que o vínculo aí também do Borré com o clube vai até dia 30 de junho. Então, estaria tudo de acordo. Ele estaria livre do clube e estaria já bem disposto para ser contratado pelo Grêmio. E, desta forma, se tudo der certo, o colombiano Rafael Santos Borré seria inscrito na próxima janela de transferências. Que abre no dia 1º de agosto. E, assim, o atacante só poderia atuar a partir das quartas de final da Libertadores. Se caso o Grêmio chegar até lá. Apesar dos números que são muito vantajosos e atrativos apresentados aí pelo Grêmio. A contratação do Borré ainda não é algo que, de fato, a gente tem uma certeza de que vai ocorrer, tá, galera? É difícil. Não é uma operação simples e fácil. Ele tem 25 anos e o colombiano sonha com independência financeira. Ele quer ainda ganhar mais do que o Grêmio ofereceu. Só que, assim, seria na Europa. Ele aguarda ainda para os clubes da Europa, onde tem já propostas em mesa do Celta de Vigo da Espanha. Cara, ir para o Celta de Vigo da Espanha, ele sabe que é só pelo dinheiro. É somente pelo dinheiro. Cara, não tem um poder de investimento também tão alto aí o Celta de Vigo, tá? O Celta de Vigo é o mesmo time aí que é comandado pelo Eduardo Cudê, né? Que treinou o Internacional. Então, tem esse clube que pode estar impossibilitando o Grêmio, mas, cara, eu acredito que ele vai continuar na América do Sul. Ele só vai ir para algum time da Europa se, de fato, for um time que, cara, ele possa ganhar muito. Que ele, não só de dinheiro, mas ganhar títulos. Então, acredito que o da Espanha, esse do Celta de Vigo da Espanha, não vai surgir efeito para ele, para levar ele, tá? Então, por isso, eu acredito muito na contratação do Grêmio. Que ele vá para o Grêmio, né? Na contratação do Borré no Grêmio. Inclusive, galera, o diário Olé da Argentina colocou na capa sobre a proposta do Grêmio pelo Borré. Só para vocês terem uma ideia. Para quem não sabe, né? O Olé da Argentina é o maior e mais conceituado jornal, site esportivo. Voltado, principalmente, né? A futebol, mas também é de esportes em geral. Mas está na capa. Na capa do site. Los detalles de la milionaria oferta de Grêmio por Borré. Então, tem lá uma matéria completaça, completaça, falando da proposta do Grêmio por Borré. Para algumas pessoas aí que, ah, não, o Grêmio não fez nada. Os valores assustam. Não, é mentira, cara. Não, é mentira, velho. Fui atrás das informações. Tem sites circulando. Os jornalistas já trouxeram as informações. E, cara, o Jornal da Argentina, né? Então, é real. Existe, tá? Existe essa proposta. E teria um prazo, cara. O que eu ouvi falar é que teria um prazo para hoje ainda, tá? Teria aí o Borré hoje que daria a resposta para o Grêmio. Então, a definição seria para algumas das próximas horas. Pode ser que eu esteja gravando esse vídeo e a definição para o Borré aí, para o caso do Borré já tenha saído. Eu vou deixar o link na descrição, galera, da matéria lá do Olé da Argentina para quem quiser olhar, tá? Então, vai estar aí na descrição. Fechou, gurizada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Isso aí fortalece demais. E se inscreve no canal. Hoje eu demorei para trazer vídeo. Eu ia trazer esse vídeo ainda mais cedo. Só que, cara, faltou luz aqui em casa. A energia elétrica, né? Resolveram, mano. Resolveram trocar os fios do poste do bairro todo aqui. Hoje, tá ligado? Tipo, sem avisar nem nada. Então, por isso que eu demorei hoje para quem está a fazer as coisas aqui do canal. Beleza? Então, fechou? É nóis. Um abraço. Fui. Fui.